O que é o Léo Júnior? Interagindo com todo mundo aqui. Também estamos no canal 15 em Apucarana, na TV+. Um abraço para todo mundo de Apucarana. Alô, Elson. Alô, César Neves. Daqui a pouquinho as informações direto da Cidade Alta. Ó, no Facebook, é o facebook.com.br, Léo Júnior Oficial, você acha aí? No YouTube, é o final, ao invés de ser Léo Júnior Oficial, é Léo Júnior no ar. Tá, então, para ficar fácil aí, a gente já começa a interagir com os nossos queridos telespectadores. A partir de agora, obrigado. Você pode ir interagindo, você pode ir mandando seu recado aqui. Ô, Léo Júnior, tô assistindo? Não tô. Um abraço e assim por diante. Que a gente já tá embolado aí. Imagens neste momento da Avenida Brasil aqui em Maringá. Tempo bom, promete ser calor o tempo, embora a previsão é que vai fazer muito frio a partir de terça-feira aqui em Maringá. Então, terça-feira vem um frio muito forte aí, mas enquanto o frio não chega, a gente vai tirando uma onda. Porque chega na sexta-feira, a gente fica falando, escuta, vai ser praia ou vai ser edredom, né? Então, pelo jeito, vai ser praia esse fim de semana. Tá prometendo. Aí, a imagem bonita, por sinal, da Avenida Brasil, proximidades lá da Vila Operária. Depois da paróquia São José Operário e tal, aquele ponto da Elitomotos ali, as proximidades, tá? E aí você vai ver no cotidiano. Mas tem como ver aquela outra imagem bonita, bela, que aparece a catedral, não aparece, Rogério? Vamos ver lá, vamos ver. Vamos dar um giro nas nossas câmeras aqui, ó, no nosso sistema online. E não é só Brasil, né? Qualquer parte do mundo, né? Esse negócio de internet, de tecnologia, é um mundo sem volta. E se você não se adaptar, você vai ficar como analfabeto digital. Olha aí, ó. Tá abrindo lá a imagem. Isso não é uma foto, isso é uma imagem mesmo. Tanto é que, volta e meia, a gente tá falando aqui. Aparece um urubu voando lá, parece um avião se aproximando de Maringá e assim por diante. Obrigado, obrigado. Todo mundo que tá ligado conosco aqui. Alô, Denise. Denise Martins, meu tchau. Que saudade de você. Ela escreveu aqui. Valeu, querida. O Vanderlei de Lima, sexta chegou aqui. Sextou, ele falou aqui. Um abraço, tá o Lima. O Lima tá perdendo a grande oportunidade da vida dele. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Um abraço, Lima. Vamos lá, porque nós temos notícia pra tudo quanto é lado. Notícia é o que não falta. Nós vamos falar do campeonato brasileiro, do Coringão que tá deslanchado lá na frente. Nós vamos falar de um fato curioso que aconteceu na rodada da quarta-feira, onde todos ou somente os times visitantes é que ganharam. Engraçado isso aí, né? Então, todos os times que jogaram fora de casa, ou seja, que não tinham mando de jogo, acabaram faturando. Nós vamos falar sobre isso aí. Nós vamos falar sobre a mega cena que está acumulada. A mega cena está acumulada. Nós vamos falar de uma audiência, de uma sentença que saiu no comecinho da sexta-feira, onde o jovem estava sendo julgado porque ele tinha agredido a ex-mulher e a ex-sogra. Então, saiu a sentença e ele foi condenado. Nós vamos falar sobre isso já, já. A informação que chega neste momento vem de Cianorte, aquele rapaz com problemas mentais, que acabou dando um tiro na própria mãe e, por graças a Deus, pegou no pescoço de raspão, esse caso de Cianorte, e ele acabou indo numa farmácia. Quando o farmacêutico se negou a vender o remédio que ele queria, precisava, ele perdeu a cabeça e acabou matando o coitado do farmacêutico dentro do local de trabalho dele, dentro da própria farmácia. E a informação que vem agora do meu amigo Nelson Trentino, lá de Cianorte, é que a polícia já descobriu, rastreou a motocicleta e está indo agora numa busca para botar o rapaz atrás das grades. Mas, repito, o rapaz tem problema mental, o rapaz não é normal, tá? Na gíria policial chama de 021, que a polícia fala, entendeu? Agora, isso chama a atenção e não é de hoje. Em Jandaia do Sul aconteceu um fato curioso, onde o rapaz com problema mental dizia para o pai dele, ó, vou te matar, ó, vou te matar. E ninguém botava fé naquilo, porque o rapaz não batia bem na cabeça. O rapaz foi lá e matou o Genésio. O Genésio era uma pessoa muito querida que tinha lá em Jandaia, funcionário da Coppel, muitos anos, chegou a se aposentar e o rapaz não foi lá e matou o próprio pai. Problema mental. Aí correram com esse menino, correram com esse assassino e levaram lá. Olha a informação que eu recebo aqui agora, ó, de Cianote, de Cianote. Morreu a mãe do atirador de Cianote. Olha só, que desgraça, que tragédia. O rapaz, com problema mental, foi lá e deu um tiro na mãe. Eu dizia agora. Eu falava agora que o menino acertou a mãe, o pescoço de raspão, mas que a mãe estava tudo bem. Aí o Nelson Trentino está me falando aqui, ó, morreu a mãe do atirador de Cianote. Então, o rapaz, num ato, num gesto de loucura, foi lá, matou a mãe. Primeiro feriu, a morte veio na sequência. Depois ele foi na farmácia e matou o coitado farmacêutico que estava trabalhando lá, defendendo o pão de cada dia. Que barbaridade, meu Deus do céu. Não dá, não dá, não dá pra acreditar num negócio desse. A verdade é essa. Não dá pra acreditar, mas aconteceu. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver que tem um monte de notícia aqui, ó. Polícia Federal de Maringá prende cigarros em caminhão de móveis. A polícia foi lá e pegou os caras. Tem também outra notícia aqui, ó. Teve um princípio de incêndio numa residência aqui em Maringá. Um depósito que abrigava madeiras e ferragens, lá na rua João Marangoni, não foi nem Maringá, perdão, Sarandí, pegou fogo na noite de terça-feira. Depois de aproximadamente meia hora, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas. A corporação foi acionada por volta das 18h45, em cerca de sete minutos, já havia chegado no local. Após meia hora, o incêndio foi controlado. Esse caso aqui aconteceu terça-feira, mas só veio a tona agora com a informação. Mas fazer o quê? É só ficar um período de estiagem, acontecem as fatalidades aí. Começa a pegar fogo em lavoura, começa a pegar fogo em residência. Então aí é um Deus nos acuda mesmo, a verdade é essa. Vamos lá. Teve um fato aqui em Maringá que chama a atenção. O delegado, quer ver? Presta atenção que essa história é boa. O delegado da Polícia Civil de Marialva, aqui na região metropolitana, o Adriano Garcia reagiu a um assalto na noite de ontem, no Jardim Seminário aqui em Maringá. O fato aconteceu por volta de sete horas da noite, momento em que os dois passeavam com o cachorrinho, próximo à Avenida Morangueira. Presta atenção nessa história. Como é que o ladrão tem que se ferrar mesmo? A mulher do delegado estava um pouco atrás do delegado. Um homem armado se aproximou-se dela, agarrou-a pelos cabelos e encostou uma arma na cabeça da mulher do delegado. O que o trouxa não sabia é que a mulher estava acompanhada, o que o trouxa não sabia é que a mulher era mulher de um delegado de polícia. Olha só como é que o cara se ferrou lindamente. Tá, aí ele chegou e encostou a arma na cabeça dela para o assalto. Ao presenciar a cena, o delegado sacou a arma, olha só, e disparou um tiro de advertência dando voz de prisão. Ele deve ter falado, eu sou da polícia, pau, você está preso. Aí, surpreendido, o criminoso largou a vítima e desceu a rua, ó, correndo, vazou. Depois de percorrer cerca de um quarteirão, o assaltante rendeu o motorista de um chevette e ordenou que ele entregasse o veículo, fugindo em seguida. O carro foi encontrado, abandonado meia hora depois, próximo a um shopping. E o ladrão não foi encontrado. Imagina a cena, meu amigo e minha amiga. Tá lá, você tá lá caminhando com o cachorrinho, tá não sei o quê. Porque, às vezes, ele encontrou um amigo, conversou, andou um pouco mais, ou ela estava com uma amiga, com o velho, a cena de quem vai fazer uma caminhada no fim da tarde. Aí, o que que aconteceu? E com o cachorrinho? O ladrão chegou e pegou a mulher, falou, não, essa eu vou roubar, essa eu vou roubar. Juntou, olha pro cabelo, assalto, tal, o marido tava na frente, delegado. E, imediatamente, ele, pau, deu um tiro pra cima, falou, sou da polícia, você tá preso. Ele, ele poderia, o ladrão, no susto, ter atirado na mulher, correto? Aí, eu pergunto pra você, por que que foi final feliz? Porque a vítima estava armada, correto? E sabia manusear uma arma e tal, tal, tal. Ele teve a frieza na hora de zarpar com o ladrão, que tava fazendo a mulher dele naquele momento como refém, a verdade é essa. Mas ele teve a frieza de fazer com que o ladrão vazasse, porque ele estava armado. Se ele não tivesse armado, por isso que eu defendo que todo cidadão brasileiro teria que ter o direito de andar armado. Aí, o que que acontece? Ele pegou, como ele tava armado, dominou a situação, na frieza de um policial. E o carinha vazou. Agora, se o cara, o policial, não está armado, o que que ia acontecer? Ele ia assaltar a mulher, ele ia assaltar o delegado, ia assaltar quem passasse por ali. Ele poderia até fazer a mulher do delegado de refém, entendeu? Aí, o que que é, porque ele estava armado. Mas ele tinha certeza que o cidadão de bem não estava, até porque ele tava fazendo uma caminhada. engano dele. Então, esse delegado, embora estivesse... Tudo isso aconteceu aqui em Maringá, na Morangueira, ele é delegado de Marialva. O Adriano Garcia reagiu e teve sucesso. Mas a polícia fala, não reage. Não reage, não reage. Porque nem sempre você tem o domínio da situação pra reagir. E qualquer reação infeliz é problema. Isso é a grande verdade. Deixa eu falar. Entra lá no nosso Facebook e compartilha. Compartilha. Entre as pessoas que compartilharem, nós vamos sortear toda semana, dois convites para o solar das águas quentes. Nós já sorteamos semana passada e vamos sortear daqui a pouquinho mais dois. Tá quente? Tá gostoso a temperatura? Você pode ir lá no clube numa boa. Você chega de manhã, por exemplo, amanhã sábado e fica até nove horas da noite, se você quiser. Se você for durante a semana, o período é menor. Você entra às duas e sai às nove. Segunda-feira você não entra, porque o clube é fechado. É pra manutenção. Combinado assim? Vai compartilhando lá que você concorre. Nós vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho. Deixa eu falar pra você do solar das águas quentes. O solar das águas quentes está aí. Esse clube é maravilhoso. É, sem dúvida, um dos maiores complexos turísticos do sul do Brasil à sua disposição. Solar das águas quentes possui água quente natural, vindo a mais de mil metros de profundidade. Num poço é um espetáculo. Essa água, ela é rica numa porção de propriedades que vai fazer um bem-estar pra você, pra criançada, pra quem é de mais idade. Você pode passar o final de semana inesquecível, registrando tudo, fazendo bastante foto pra você colocar no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você quiser, tá? E até no Facebook. Os telefones estão aí. O telefone fixo é o primeiro. O segundo é um celular e é também o WhatsApp, tá? Você vai falar, ó, tô ouvindo o Léo Júnior falar na televisão. Então, como é que faz pra eu passar o final de semana aí e reservar um quiosque? Ela vai na plantinha lá, reserva o quiosque e acabou. Você vai passar o final de semana agradabilíssimo. Não é só trabalhar e ficar escutando papo de crise, não, porque ninguém aguenta. Tem que ter um momento pra você, um relax, pra você dar uma relaxada. Esse é o furô, que é um pedacinho do Japão aqui em Maringá pra todos nós. É muito gostoso mesmo, tá certo? Solar das águas quentes aqui em Maringá. Vamos lá, vamos lá, porque o programa tá cheio de informação, notícia. É o que não falta nesta sexta-feira. Hoje, dia 14. Dia 14. Daqui a pouquinho eu vou falar da Mega Sena pra você, que tá acumulada. E você não pode perder tempo. É só começar, o programa entrar no ar. E aí começa o nariz, dá uma xaropeada. Atenção. Por volta da uma hora da madrugada de hoje, a sentença de Humberto Mossolom, de 30 anos, pela agressão à ex-mulher e à ex-sogra no ano passado, foi proferida. E ele foi condenado a 13 anos e 12 meses de prisão em regime fechado. O julgamento presidido pelo juiz Cláudio Camargo dos Santos, o doutor Cláudio, que eu conheço e tenho uma admiração muito grande por ele, começou na manhã de quinta e terminou uma hora da manhã de hoje. Mossolom foi considerado culpado pelo crime que aconteceu dia 13 de julho de 2016. O júri considerou que ele foi o responsável por agredir Carla Tauane Dias dos Santos, de 23 anos, e a mãe dela, a Roselia Aparecida da Silva, 45, com um taco de beisebol lá na Vila Santo Antônio, aqui em Maringá. Olha só. Quando as duas levavam os filhos de Carla e de Mussolom pra escola, a jovem teve fratura nos braços, quebrados ao tentar defender o filho de 10 meses que estava no colo. E Roseli teve afundamento de crânio. Meu Deus do céu, que xarope que é esse cara, hein, meu? Aí, pelo amor de Deus. O condenado assumiu a autoria do crime, motivado pela não aceitação do fim do relacionamento dele com Carla, com quem tem dois filhos. Tem até uma foto do taco aqui. O que aconteceu? Olha lá o doutor Cláudio. Esse doutor faz um estrago, caneta pesada. Tô brincando aqui porque eu tenho uma certa amizade com ele. Na verdade, ele procura, como os outros juízes, e até o Moro, por exemplo, ser correto, justo nas decisões. O rapaz, descontente com o fim do relacionamento, perdeu a cabeça quando viu a mulher e a sogra levando os filhos. Aí, o que ele fez? Ele foi lá e pegou um taco de beisebol e agrediu as duas. Afundou o crânio da ex-esposa. Um no ato de loucura. Entendeu? Então, esse negócio que eu sempre falo, ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. A verdade é essa. E agora, o relacionamento chegou ao final, acabou. Cada um com o seu canto. Passa a força que tiver que passar e a vida que se segue. O que não dá é pra fazer essas bobagens aí. Foi condenado. Foi condenado em regime fechado. Agora, aqui não fala se daqui ele já vai preso pra cadeia ou se ainda acaba o recursinho. Se é primeira ou segunda instância. Vamos ver com o criminalista lá, o Rajoto, nosso amigo, que ele vai passar toda a informação pra nós. Correto? Nós vamos pro intervalo comercial. É coisa rápida. Aí a gente volta falando aí sobre a Mega Sena, falando sobre o Brasileirão. Entendeu? Que o Corinthians tava com 13 pontos, agora o Grêmio já diminuiu a vantagem, mas ainda tá 10 pontos longe do Corinthians. E o corintiano tá feliz da vida. Entendeu? Alguns ficam insuportáveis, porque eu sou corintiano e sei como é que é. Entendeu? Mas hoje eu vi bastante gente com camisa do Palmeiras. Perdendo e ganhando do Corinthians, eu sou palmeirense. É bacana também isso aí. Por isso que o futebol tem essa magia, esse encanto. Não saia daí não. Eu vou pro intervalo. É coisa rápida, eu volto já. Tá chegando o lançamento mais esperado do ano. O Kwid, o novo compacto da Renault. Compacto? A alto desse jeito? Uhum. E essa espação? O Kwid é o SUV dos compactos. Uau, é lindo. Já posso reservar o meu? Claro que pode. Com preço exclusivo de pré-venda. E combina comigo, não combina? É, compacto, né? O SUV dos compactos. Entra lá e reserva o seu. Ó. O lugar certo pra economizar é no Paraná Supermercados. Ofertas da terça e quarta do Hortifruti. Banana Nanica, 97 centavos o quilo. Abóbora Cabutiá ou Poncã, 1,18. Melão Havaí, 1,98. Abacaxi Pérola Unidade ou Inhame o quilo, 2,55. Mandioca Salsa Amarela, 3,98. Pera Importada, 4,98. Paraná Supermercados. Bons momentos. Sorrir tem o poder de envolver e criar possibilidades. Esse é o principal objetivo da Atlas Odontologia. Cuidar do seu sorriso. Com infraestrutura completa e profissionais especializados em saúde bucal. Diversos serviços pra você ter o sorriso dos seus sonhos. A Atlas possui clínica em Maringá. E agora também em Sarandí. Vem fazer uma visita. Agende já sua avaliação. Atlas Odontologia. Um sorriso muda tudo. A causa animal precisa de você. Com mais de 400 cães abrigados, a Associação Dignidade Animal de Maringá conta apenas com a colaboração de voluntários para alimentar e prestar atendimento veterinário a estes animais. Sua ajuda é muito importante para que possamos continuar lutando. Faça sua doação. Léo! Estamos de volta ao vivo. Aí! Achei que fosse o sexta-feira. Eu gosto dessa música aí. Vai lá, vai lá, amenta lá. Esse é o Bruno Mars. Promete, hein? Vai se apresentar aqui no Brasil. Já tem os ingressos tudo vendidos. A procura foi tanta que ele teve que marcar um outro show para poder compensar e atender todo mundo. Ele lembra o batidinho, o funkzinho aí, coisa de Michael Jackson. Se ele conseguir entrar naquele filhão, bacana. Boa pinta, moleque, simpático. Quero, bacana. Vamos embora. Atenção. Vamos lá, pessoas que estão ligadas conosco neste momento. O Juliano Barbosa Ferreira. Alô, Juliano, abraço. Valdinei Aparecida Avíncola, a Mônica Cardoso, Maísa Carana, a Idalina Nakamura, o Carlito Barroso, o Ademir Lemes, a Rosângela Oliveira Fernandes, o Alfred Hitchcock. É quase igual. Schonebeck. Alô, Alfred. Um abraço. A Sônia de Souza, a Denise Martins e também o Vanderlei de Lima. Um abraço aí, o Fernando tá mandando um alô aqui. Abraço, Léo. Dejaí. Tá bom, um abraço. Ah, é o Fernando do Dejaí. Um abraço, guri. Valeu. Aqui, ó. Quando você chega nos 40, ó, precisa usar um óculos desse... Ui, agora ficou bacana pra ver aqui, ó. Ademir Lemes, abraço, Léo. Pastor Ademir Lemes de Astorga. Alô, pastor. Boa tarde. Obrigado pelo carinho, hein. Um abraço pra todo mundo de Astorga. Cidade que eu tenho uma admiração muito grande e sempre fui muito bem recebido aí em Astorga. Obrigado pelo carinho, tá bom? Pastor Ademir Lemes. Um abraço. E aí o povão vai falando conosco aqui, vai interagindo. É legal esse negócio, né? As redes sociais. As pessoas que acompanham a gente aqui no Brasil, fora do Brasil. Porque uma vez que entrou aqui, aí é... Pro resto da vida e mais seis meses. Pra sair é muito difícil. E é o que o Marcelo, o nosso entrevistado de ontem, falou. Falou, ó, menos que acabe o mundo. Do contrário, vai ficar aí, ó. Deixa eu ver, vambora. Vamos lá que nós temos notícia. Parece que tem a lei seca, vai ter o vestiba aí. E aí a fiscalização já começa pra botar uma disciplina lá próximo da Universidade Estadual de Maringá. Deixa eu ver certinho aqui pra não falar bobagem, pra dar a dica. Quem gosta de tomar uma no fim de semana, já sabe que tem que ficar atento. Deixa eu falar de um Duster. Duster é um carro da Renault. Essa aí ninguém esperava. Até tem umas fotos. E se o André conseguir capturar pra nós? Veja bem, por volta das 8h40 de hoje, dois veículos colidiram na Avenida Colombo, aqui em Maringá. Com impacto, um dos veículos chegou a ter a roda arrancada. Tô vendo a foto aqui, a coisa mais absurda do mundo. Teve a roda... O motivo da colisão, segundo o motorista da Renault Duster, que perdeu a peça, foi uma falha no sistema de freio. O carro é novo. É o que a gente falava aqui ontem, né? Os dois veículos trafegavam pela Avenida Colombo. Michele Viana Pereira Campagnone, de 36 anos, conduziu o Duster, sentido Avenida Paraná. Tá? No sentido contrário, vinha o Adriano Ferreira de Souza, que dirigia um Fiat Bravo com placas de Uniflor. Olha só. Quando o último foi fazer uma conversão pra entrar na Morangueira, ali em frente a Ford, pelo jeito, a Michele não conseguiu frear e acabou colidindo com outro carro. A área é sinalizada com semáforo. É o cruzamento da Colombo com a São Paulo, com a Morangueira. Com a força da colisão, a roda dianteira direita do Duster foi arrancada, mas a condutora não se feriu. Já o motorista do Bravo ficou enclausurado, olha só. Ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado do veículo pelo corpo de bombeiros. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita. No carro de Souza, estava ainda uma passageira que não se feriu. Mas é uma coisa absurda aqui, olha. A roda com pneu, com eixo, com a mucinética e tudo. Foi parada no vinagre. Na verdade, os novos carros não têm aquela resistência dos carros antigos. O carro antigo era ferro puro, entendeu? Não é difícil você ver carro com a lateral de plástico para a lama, exatamente para aguentar a pancada. Mas são coisas que acontecem aqui, olha. Fazer o quê? Teve um motorista, um paraguaio, que entrou numa preferencial aqui em Maringá também. Fez uma lambança, coitado do paraguaio. Mas daí nós temos que dar um desconto, porque ele não é daqui, ué. Não é daqui, como é que vai? E aí, saber de tudo. Não dá para saber de tudo também. Estou achando a informação aqui para passar para você aqui. Chama a atenção. A discussão aqui, o delegado de polícia reagiu ao assalto da tira contra o bandido de Maringá. Nós falamos isso aqui. Ele mandou bala mesmo. Falou, você não vem bagunçar o coreto aqui não, malandro. E o cara deu área. A verdade é essa. Já falamos do rapaz que foi condenado. O rapaz do taco de beisebol. Gosta do taquinho de beisebol. Estava com o taco na hora. Perdeu a cabeça. Presta atenção nessa história que eu vou contar para você aqui agora. Aconteceu em Maringá. Aconteceu em Maringá. Quer ver? O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Princesa Isabel, um José do Patrocínio, na zona 4 aqui em Maringá. O motorista Gustavo Gonçalves, de 39 anos, esse é o Paraguai, que dirigia um Toyota Corolla com placas do Paraguai, causou uma batida no automóvel Renault Senic com placas de Maringá. Só deu o Renault também envolvido com o acidente, hein? De acordo com a polícia militar, o condutor do Corolla, o Paraguai, seguia pela rua José do Patrocínio, quando invadiu a preferencial da Senic que vinha na rua Princesa Isabel. A colisão entre os dois veículos fez o Corolla subir na calçada e bater no muro. O corpo de bombeiros de Maringá teve que cortar o teto do Corolla para retirar o Paraguai que estava ferido. A esposa da vítima nada sofreu, apenas o susto. O condutor do Renault Senic, que não sofreu ferimentos, disse que ambos os veículos estavam em baixa velocidade, mas mesmo assim causou os danos. Eu acabei de falar, para fazer um acidente de grande monta, tinha que ser um carro a alta velocidade. Hoje não, hoje qualquer velocidade, 30, 40 por hora já faz um regaço. Será que os carros estão na mesma resistência? Pega um Corsairzinho, um Chevette, o que mais? Passat. Ajuda aí, Rogério, num carro mais antigo, um Chevroletzinho, um caminhão. O Fusca é uma variante, entendeu? Uma D10, entendeu? É lata pura, meu amigo, é lata pura. Então os carros de hoje em dia estão mais frágeis, entendeu? E são mais delicados. Mas aí tem explicação para tudo, né? Tem explicação para tudo. Você falar com um cara que entende, ele fala, antigamente o carro batia e o motor vinha no peito do motorista e matava na hora. Hoje, os carros modernos, quando existe uma colisão frontal, por exemplo, o motor desarma, ele cai para não entrar na pessoa. Pode perguntar para qualquer um aí que entende do riscado, o cara vai falar isso aí. Então os carros estão mais frágeis nesse sentido para machucar menos na hora do acidente. Então tem os dois lados da moeda aí. Os carros mais fortes faziam mais estrago nas vítimas. Mas tem umas barbaridades. Ó, ontem, quem acompanha a gente sabe disso. Você pode entrar no Facebook de ontem, o programa de ontem. Nós trouxemos o Marcelo Ramos, dono do Centro Automotivo Nova Era, e que deu uma aula para nós, fez denúncia, jogou titica de galinha no ventilador, pegou no pé de todo mundo aqui. Porque quando acontece um acidente, é fácil culpar o motorista. Ah, estava embriagado, estava em alta velocidade. Mas será que esse carro tinha manutenção que ele tinha que ter? Geralmente não tem. E quem é responsável por isso? É só o motorista ou a oficina mecânica também? Então é isso que ele questionou. E você pode dar uma olhada lá que é assunto interessante. Vamos dar um pulinho lá em Apucarana? Porque tem uma reportagem lá sobre a Guarda Municipal de Arapongas, que está sendo armada. Alô, César, conta para nós aí. Prefeito Sérgio Nofre, na Prefeitura de Arapongas, investindo na Guarda Municipal. Uma das prioridades de Arapongas é a segurança pública. Porque o apoio que, tradicionalmente, a Guarda tem dado para a Polícia Civil e Polícia Militar. Prefeito, essa semana foi de glória para a Guarda Municipal, agora recebendo mais armamentos. O porquê desse empenho? Nós tínhamos um compromisso de campanha de armar todos os nossos guardas municipais. E conseguimos, até num período curto, em prazo de seis meses, conseguimos adquirir essas armas e vamos armar todos os guardas municipais para dar mais segurança para o nosso município. Como que a população recebeu isso? Como que a polícia vê essa participação intensa da Guarda Municipal na segurança pública da cidade? Olha, o que a gente vê é os índices. Os índices de criminalidade em Arapongas caíram uma barbaridade. Homicídio, 47%. Os roubos de pequenos roubos, 9%. Então, nós tivemos uma diminuição na criminalidade em Arapongas. Sabe por quê? Por causa dessa união. Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil. As três estão trabalhando juntos. Aí funciona. O que os guardas acharam disso? O preparo deles? Sendo que os próprios guardas vão aí passar o treinamento para aqueles que ainda não têm, prefeito. A nossa Guarda Municipal é uma Guarda Municipal qualificada. É uma Guarda Municipal preparada. Tanto é que hoje elas podem dar treinamento, elas podem preparar outras guardas municipais que estão sendo formadas. Tanto é que agora a própria Guarda Municipal vai dar o treinamento para aqueles que ainda não usam a arma para se qualificar e poder todos eles serem armados. O investimento que o município fez nessa tratativa para a segurança pública? Olha, todo investimento que é feito em segurança não é muito. Nós estamos investindo em armas, já pedimos para alicitar mais uma viatura. Então, nós vamos comprar e investir cada vez mais em segurança pública na nossa cidade. A segurança é prioridade, saúde é prioridade, educação é prioridade. Então, nós estamos investindo naquele lugar que ficou abandonado durante quatro anos e hoje nós estamos investindo com recurso próprio. Não é dinheiro que veio do Estado, que veio da União, é recurso próprio nosso, do próprio orçamento. É o dinheiro do IPTU do trabalhador, é o dinheiro do IPTU de Arapongas voltando para eles próprios. Conversa, ou minha retaguarda, aplausos aí para o prefeito, porque merece. Entendeu? Tem que investir, ó, tem que investir em segurança, sim. O trabalhador, o cidadão honesto, que honra os seus compromissos, que levanta cedo para trabalhar, ele tem que ser prioridade no município. E para ele ser prioridade, não pode ter violência. Entendeu? Para não ter violência, você tem que armar a guarda municipal, joga as metrancas na mão mesmo. Não dá moleza para bandido, não. Porque senão o bandido cresce. Ele aumenta, ele se alastra. Aí quando vai querer fazer alguma coisa, já não dá mais. Entendeu? Então tem que armar a guarda municipal, como o Sarandi foi feito, Maringá, existe uma polêmica aí, se arma ou se não arma, tem que armar. Tem que treinar, tem que dar arma. Porque daí a guarda municipal, em comum acordo com a PM, a Polícia Civil, a Polícia Federal, vai agir com mais frequência. Não pode dar moleza. Bandido é bandido. E bandido tem que ser tratado num casco. O que eu condeno é quando a polícia comete excessos para lidar com o cidadão comum, o trabalhador. Entendeu? A polícia tem o faro. Bater o olho sabe, se é trabalhador, se é bandido. Não vem que não tem. Quando a polícia comete excessos, a gente é o primeiro a pegar no pé aqui. Mas eu penso que a polícia tem que agir com firmeza contra pivete no centro, contra o usuário de droga mal intencionado, o ladrãozinho batedor de carteira, o ladrãozão, entendeu? O profissional tem que agir com força mesmo. Não pode dar moleza. Porque senão, inverte os valores. Quem passa a ter vantagem é o bandido. E se o bandido dominar uma região, um bairro, uma cidade, ah, meu amigo, você não vê a história do Rio de Janeiro? A cidade mais linda do Brasil, que é o Rio de Janeiro, você que já esteve lá sabe do que eu estou falando. E quem nunca foi no Rio de Janeiro, vá. Mesmo com essa onda de violência, vá. O que acontece lá no Rio de Janeiro? A malandragem está mandando em tudo. É bala para tudo quanto é lado. É feto recém-nascido, sendo atingido. É estudante, é um clima de terror no Rio de Janeiro. Por quê? Porque não houve investimento nas polícias e aí a malandragem cresceu. A malandragem que manda no Rio de Janeiro, a verdade é essa. E não tem homem, não tem homem raçudo para acabar com esse problema lá. Aí a polícia tem arminha, revolvinho, aí os caras vão comer tranca com 12. Ah, está de brincadeira. Parabéns, prefeito de Arapongas. Tem que investir em armamento mesmo, entendeu? Porque se não, a malandragem começa a mandar, aham, aí não controla mais. A verdade é essa. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá que nós temos informação para tudo quanto é lado. Daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio dos dois ingressos entre as pessoas que estão no Face e que estão compartilhando o nosso programa. Compartilhou, concorre. A Idalina e o Igor, se não me engano, foram os ganhadores da semana passada. Vamos ver quem vai ganhar hoje. Já, já nós vamos falar, correto? Deixa eu ver aí. Já falamos que o delegado reagiu ao assalto e foi um perereco danado. Ainda bem, gostei. Teve um caso aqui que chama atenção. Uma discussão entre casal termina com a mulher esfaqueada. Esse caso aconteceu em Pai Sandu. É o que eu falava agora, não tem que discutir. Quanto mais, porrada, soco, entendeu? E outra, não importa. Não está legal, até logo, para a cara da mãe dela, resolve o problema. Uma mulher de 35 anos deu entrada no Hospital São José, lá em Pai Sandu, na noite de ontem, com ferimentos de arma branca. O que é arma branca, Léo? É que pintou, passou tinta lá na arma? Não. Arma branca é faca, punhal, essas coisas aí. Que tem lâmina cortante. Não é arma de fogo. E sim, arma branca é faca. A mulher foi encaminhada por familiares até o hospital. E assim que deu entrada, por volta das 10 da noite, imediatamente a polícia militar foi acionada. E segundo informações repassadas à PM, a mulher teria sido esfaqueada pelo companheiro, após uma discussão entre o casal. Meu Deus do céu, como é que o cara pode ser companheiro, viver com um cara que tem coragem de esfaquear a coitada aqui? De acordo com a PM, o marido teria desferido três facadas contra a esposa. Uma na região do pescoço e outras duas no braço. E fugiu logo em seguida. Apesar dos ferimentos, a vítima estava consciente e orientada. E uma ambulância do município realizou sua transferência para o hospital universitário para melhores cuidados. Meu Deus do céu. Isso aí, geralmente... Desculpa, porque a Napa está coçando aqui. Geralmente, o cidadão chega em casa, o assado, e a mulher fica brava, vai ter uma discussão, ela vai chamar a atenção dele, e aí é esse final aí, que você já sabe, tá? Quando não, acontece igual na Vila Esperança aqui em Maringá. Que a mulher esperou o machão chegar, a hora que o cara chegou apavorando, espalhando terror, ela foi lá, pegou a faca e, pam, no peito dele. Errado. Não se faz isso. Deixa o cara tocar a vida dele lá, se acabar na cachaça, e você toca a vida aí, e assim por diante. Eu vou para o intervalo comercial, não saia daí não. Eu volto com os nomes dos ganhadores dos ingressos do Solar para essa semana. É já, já. Está chegando o lançamento mais esperado do ano. O Kwid, o novo compacto da Renault. Compacto? A auto desse jeito? Uhum. E essa expressão? O Kwid é o SUV dos compactos. Uau, é lindo. Já posso reservar o meu? Claro que pode. Com preço exclusivo de pré-venda. E combina comigo, não combina? É, compacto, né? O SUV dos compactos. Entra lá e reserva o seu. Ó. Quer fazer muita economia neste fim de semana? Vem para o Paraná Supermercados e aproveite essas ofertas. Frango caipira em ovento inteiro, R$ 7,99 o quilo. Coxinha da asa seara, R$ 1,8,99. Queijo mussarela uva, R$ 16,90 o quilo. Cerveja Skol ou Brama Litrinho, R$ 1,49. Cerveja Skol lata. Na compra de duas caixas, a lata sai por R$ 1,89. Beba com moderação. Paraná Supermercados. Bons momentos. Sorrir tem o poder de envolver e criar possibilidades. Esse é o principal objetivo da Atlas Odontologia. Cuidar do seu sorriso. Com infraestrutura completa e profissionais especializados em saúde bucal. Diversos serviços para você ter o sorriso dos seus sonhos. A Atlas possui clínica em Maringá. E agora também em Sarandí. Vem fazer uma visita. Agende já sua avaliação. Atlas Odontologia. Um sorriso muda tudo. A causa animal precisa de você. Com mais de 400 cães abrigados, a Associação Dignidade Animal de Maringá conta apenas com a colaboração de voluntários para alimentar e prestar atendimento veterinário a estes animais. Sua ajuda é muito importante para que possamos continuar lutando. Faça sua doação. Léo, hoje é sexta-feira. Aê, sim, DJ. Chega de canseira. Chega, Léo. Trilha aí, trilha aí. Nada de tristeza. Pega uma cerveja. Põe na minha mesa. Eu vou beber, beber. Aê, senhora. Ela não me quer. Eu vou beber veneno. Você pega com café. Desde hoje eu bebo à noite, café de manhã cedo. Com dois ao mesmo tempo. Desde hoje eu tenho medo. Eu vou beber veneno. Ai, ai, ai. Vamos embora. Eu vou beber veneno. Beber veneno. Você tá louco. Para com isso. Para com isso, negócio de beber veneno. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá, porque nós temos informação para tudo quanto é canto. Vamos dar uma olhada no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Tem jeito de mostrar a tela aí, Roger. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Essa aí é a última rodada que aconteceu na quarta-feira. Quando eu falava no começo do programa, que detalhe interessante. Todos os times que jogaram fora de casa, ganharam. Olha aí. Prova é que o jogo, o time que tá antes é o dono da casa. Então, Atlético de Minas e Santos, o jogo foi lá em Minas Gerais. O Santos ganhou, correto? Olha lá. 1x0. Aí depois, a Ponte Preta e Bahia. Se a Ponte foi lá em Campinas. Aí deu o quê? Bahia foi lá e ganhou. Todos os times da direita que ganham. Fluminense e Botafogo. O mando de jogo era do Fluminense. Quem ganhou foi o Botafogo em 1x0. Palmeiras e Corinthians, que foi o clássico, né? Aí deu zero Palmeiras, dois Corinthians. Aí o Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro foi lá em Curitiba, ganhou em cima do Atlético. O Vasco e Vitória. O Vasco ganhou lá na Bahia, né? Em cima do Vitória. E assim por diante. Mas vamos ver. Desce um pouquinho, Rogério. Vamos ver a classificação. A classificação. Sobe ali, ó. Isso. Olha lá. Isso. Dá um clique na classificação. Aí, garoto. Vamos abrir lá. Isso na Folha de São Paulo, online. E daí a Série A. Isso. Vamos ver. Quem que tá lindo na foto? Olha lá. Com 35 pontos está o nosso Corinthians. De 13 jogos. 11 vitórias. 2 empates. 0 derrota. Não perdeu pra ninguém. Pontos. gols. Gols prós, né? 23. Gols contra 5. Então, ele tem um saldo de gols aí de 18. Que é legal isso aí. O segundo vem o Grêmio de Porto Alegre, que é o segundo. Com 25 pontos. O Grêmio, aí tá. Com 13 jogos. 8 vitórias. Aí, com saldo de gol menor. Que aí a gente vai lá pro último lá, que é o 10. Santos em terceiro, com 23. Flamengo, com 23. Você vê que o Corinthians tá disparado na frente. É, isso mesmo. Quando tá lá no Pacaembu, por exemplo, agora na Arena Corinthians. Sai gol. É esse toquezinho aí. Flamengo, 23. O esporte é o quinto. E aí, o sexto é o Cruzeiro. Toca pra gente ver lá embaixo. Aí. Olha lá, olha lá. O amarelinho lá no final. Se acabasse hoje o campeonato, São Paulo estaria fora da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha só. Que péssima campanha essa do São Paulo. Mas também tentaram tudo com o Rogério Senne. E eu confesso que eu torcia por ele. Acho bom o sujeito. Torci pra ele como técnico. Mas, infelizmente. E agora ele já passou a bola, saiu. E o técnico lá também não consegue fazer o São Paulo sair lá da zona de rebaixamento. Então, se acabasse o campeonato hoje, os times que estariam fora do Brasileirão no ano que vem seriam São Paulo, Vitória, Havaí e Atlético de Goiás. Mas a Chapecoense também tá feia aí, ó. Tá chegando aí, coladinha. Se o São Paulo subir, sair da zona de rebaixamento, a Chapecoense desce com toda certeza. Bom, mas tem uma opção de oportunidade ainda. A verdade é essa. Mas o Palmeiras tá ainda lá, respirando. Respirando por a parede, né? É o sétimo. O Vasco é o oitavo. Que time é o seu, Rogério? O Rogério tem cara de ser flamenguista. Olha lá. Mas o mouse não aparece aí. Olha lá. Que time é o seu? Fala na caixinha aí, vamos ver. Ah, ele é São Paulinho, Rogério. Então, seu time, São Paulo, Rogério, tá lá na zona de rebaixamento. Se acabasse o campeonato hoje, São Paulo deixaria de fazer parte da elite do campeonato do futebol brasileiro. Lógico, tem a Copa São Paulo, aí tem outras coisas aí. Copa Brasil, não sei nem se tem ainda. Mas aí tem Libertadores e tal. Mas é um grande time, tá? Eu gosto, tenho uma simpatia muito grande pelo São Paulo. E lamento o São Paulo está aí nessa condição. Capengando. A verdade é essa, correto? Atenção que eu vou falar o nome de quem ganhou o ingresso do Solar das Águas Quentes pra... Nessas terça-feira. Eu tenho aqui o nome de duas ganhadoras. Uma é a Denise Martins, que a produção faz aleatório lá e manda pra mim no sistema. E a outra é a Diviane Silva. A Diviane mora aqui em Maringá, Denise eu não sei. Então, a Denise Martins é a ganhadora de um ingresso, de um passaporte pra curtir lá o Solar das Águas Quentes. E a Diviane Silva é outra. Mas não... Esquerda a cabeça. Ah, mas eu vou. E o namorado, o marido. A gente dá um jeito. A gente liga pro Washington lá e ajeita o negócio. Tá certo? Vamos lá, vamos lá, porque tem informação aqui. Tá chegando de tudo quanto é lado. Nós vamos pedir ajuda pro garoto Nicolas daqui a pouquinho, tá Rogério? Se você achar a tela dele aí, já deixa no ponto aí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ah, vamos chamar a Apucarana? Aí a gente volta com a Mega Sena. Teve uma ação da polícia militar lá em Apucarana, que conseguiu recuperar objetos roubados. Um belo trabalho da PM. Vamos ver. Léo Júnior, a polícia militar desenrolou uma situação envolvendo furto e roubo e fazendo famílias de reféns. Isso há 30 dias, aproximadamente, isso vem acontecendo. Agora, parece que a casa caiu. Tenente Kelly, como é que essa situação se desenrolou até chegar nessa recuperação de objetos e prisões? Então, houve essa noite uma situação de roubo à residência, em que os indivíduos entraram, um deles armado, entraram na residência, fizeram a família refém, colocaram em um cômodo e levaram todos os objetos, diversos objetos, levaram um veículo. E aí, com essas informações, as equipes da polícia militar conseguiram fazer a abordagem desses dois indivíduos suspeitos de terem cometido este roubo. E com eles foram localizados diversos objetos deste roubo, inclusive objetos que já foram reconhecidos por vítimas de outros roubos que ocorreram aqui na cidade de Apucarana. Então, que a gente tem informação, confirmação de vítimas de que esses roubos aconteceram desde junho. Então, é aproximadamente 30 dias, como foi dito. Esses que foram presos, são eles ou há mais pessoas nesse grupo? A princípio, pelo que as vítimas relatam, muitas vezes tinham mais de dois indivíduos. Então, entravam em quatro indivíduos. Então, possivelmente, haja mais de dois indivíduos envolvidos nessa situação. Agora, cabe à polícia civil, com esse encaminhamento que a gente está fazendo, levantar as maiores informações para chegar até os outros supostos autores. Esses objetos foram recuperados como? Foram recuperados nas residências dos dois indivíduos que foram presos. Então, foi feita a abordagem no bairro Sumatra, na residência de um dos indivíduos, e outro no Jardim Menegazo, que é a residência do outro indivíduo. Então, foram localizados esses objetos, todos foram encaminhados para a delegacia, e agora cabe à vítima de roubo vir até a delegacia e fazer o reconhecimento do seu objeto. Então, a Polícia Militar solicita às pessoas que foram vítimas de roubo nesses últimos dias que venham até a delegacia e façam o reconhecimento dos objetos, bem como também dos autores. Dificilmente fará o reconhecimento, tendo em vista que eles usavam a balaclava. Então, eles entravam nas residências com o rosto coberto. Mas, pode ser que por alguma característica física, alguma coisa que tenha observado, conseguido observar, pode ser que consiga fazer esse reconhecimento e aí recuperar o seu bem, recuperar o seu objeto. Eram conhecidos da polícia? Sim, os dois já tinham passagem. Um deles já possuía passagem por roubo, então, o indivíduo que já é conhecido da Polícia Militar. E lembrando que com eles também foi localizado uma arma de fogo, e possivelmente seja a arma de fogo que eles utilizavam nesses roubos. Então, uma resposta rápida da Polícia Militar, tendo em vista essa onda de roubos que estava ocorrendo na cidade. Então, a gente solicita agora, pede às famílias e às pessoas que foram vítimas que façam esse contato. E se tiverem mais alguma informação, que façam um contato via 190 para repassar maiores detalhes. Eles disseram alguma coisa no momento da prisão? Não, não falaram nada, não assumiram nenhuma autoria, mas agora compete à Justiça apurar os fatos. Léo Júnior, essa situação que chamou a atenção. Nesta terça-feira em Apucarana, durante o dia, a polícia trabalhou bem. Literalmente, a casa caiu pelo menos para esses ladrões. Por uns dias, pode-se dizer que pelo menos a comunidade apucaranense está um pouco aliviada com relação a furto e roubo, e pior, né, fazendo famílias reféns. Está vendo? Fazendo famílias reféns. Imagina você estar na sua casa, numa boa, descansando, falando do dia, tal, chegam os caras. Assalto. Como assim? O que tem aqui é meu, entendeu? E o que não é meu, eu estou pagando a prestação. Não. Assalto. Vou levar. Quem botou na cabeça do ladrão que ele tem o direito de pegar uma porcaria de uma arma para poder tirar o que é dos outros? É isso que eu não consigo entender. Quem falou para o ladrão que isso é possível? Aí ele arrisca. Aí ele chega lá, assustado, que é um cagão. Às vezes o cara vai lá e acaba atirando na vítima de medo, entendeu? Entendeu? Geralmente é assim. Por mais experiente que seja o ladrão, ele não sabe qual vai ser a reação da vítima. Agora, como é que ele tem coragem de entrar dentro da casa do cara para roubar? Não. E nós vamos achar que isso é a coisa mais normal do mundo? Não é. Tem que agir com rigor e pena, pena. Jogar a lei em cima e deixar o cara apodrecer. Se não, vira festa. Vamos lá, vamos lá que eu já falei quem foram os ganhadores dos ingressos do Solar. Ah, a Mega Sena está acumulada. Você sabia? Na última quarta-feira, teve lá a Mega Sena. Anota aí, pega um papelinho lá, uma caneta ou o próprio celular aí que você está vendo aí. Você já pode salvar. Vou passar para você. Não houve ganhador das seis dezenas da Mega Sena. Mas vamos lá. Número 12, 20, 24, 28, 38, 37. Não houve ganhador das seis dezenas na quarta-feira. Eu fui na lotérica pagar um negócio lá, a moça me obrigou a comprar. Me obrigou não, sugeriu tal, 10 reais, não sei quantas apostas, um bolão. Aí eu peguei, tum, bolão. Aí o que acontece? Acertei, acho que dois ou três números, uma sequência de 10. Pelo amor de Deus. Pode falar, Rogério, o que é? É um concurso. Concurso do quê? Você falou 10. Ah, vamos lá. Ah, qual é o concurso? Isso. Concurso 1, 9, 4, 8. 19, 4, 8, que correu no último dia 12. Tá? Então, o último sorteio. Olha lá que chique que ficou bonito, ó. Aí dá tempo de você anotar sem medo. Então, o concurso aconteceu dia 12, quarta-feira. 1, 9, 4, 8 é o concurso. Precisa não fazer confusão. As dezenas estão aí. Ó, tem um detalhe aqui. A quina, ou seja, ao invés de 6, 5 números. Quantas apostas? 100 apostas acertaram 5 números. Cada uma vai levar 31.746. Não significa que 100 pessoas vão ganhar mais de 31 mil. Porque às vezes é bolão. E aí tem que pegar esses 31 mil e dividir na quantidade de ganhadores lá. Né? Que estavam fazendo aposta. Vamos lá, espera aí. A quadra, 4 números. 7.194 apostas ganhadoras. 629 reais. Se 629 pessoas apostaram no mesmo, a sequência aqui, vai dar um real pra cada uma. Tô fazendo uma, 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 uma. Comparação boba aqui, né? Mas deu 629 pra 7.199 apostas que acertaram 4 números. É muito difícil esse negócio de mega-sena, tá? Mas a previsão, que é melhor, melhor notícia. Pra amanhã, sábado, geralmente corre às 18 horas, 45 milhões é a previsão. Então, se você puder passar na lotérica hoje e fazer sua aposta, 3,50 pode fazer lá. Arrisca, tá? E se você ganhar, fala, ó, Léo, eu tava vendo você, você sugeriu, eu fui lá, apostei e ganhei, tá? Se você quiser pagar um churrasco pra nós, tá bom demais. Se você não quiser também, amizade é a mesma. Como diz o meu amigo Vasco, o mais importante é o verdadeiro amor, tá? Deixa eu falar pra você, há tempo que a gente tá ajudando, pedindo ajuda pra um garoto, chamado Nicolas. Ele é de uma família muito conhecida. Ô, Rogério, você acha a foto que eu fiz com ele lá? Não sei se você tem, eu te passei pelo WhatsApp. Vê se acha aí, porque é uma foto bacana. Esse menino tem 9 anos de idade, levava uma vidinha tranquila com a irmã, pai, a mãe, o vô. O vô é uma pessoa muito querida, muito conhecida de todos nós. O vô desse menino é o Rafa, do Morrotó, daquele bar conhecido, familiar, lá na Pedra Taxi, tá? Então o Nicolas, com 9 anos, ele começou a ficar diferente. O pai, desconfiado, levou no médico. E pra surpresa de todos, descobriu que esse garoto tinha um tumor embaixo do cérebro, ou seja, dentro da caixa canaliana, um tumor diferente, difícil. O médico abriu, falou, não, 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 posso fechar e não é pra mim. A família descobriu, o pai Alex, a mãe Aline, descobriu que tem um tratamento nos Estados Unidos, no Texas. Bosto, se não me engano. E aí começou o drama, pedindo ajuda nas redes sociais, pedindo pra gente. E a gente tá fazendo esse apelo pra que você deposite nessa conta, nessa agência, o valor que você quiser. R$2,00, R$3,00, R$5,00, R$10,00, aí fica a seu critério, tá? Tenho certeza que você vai fazer uma ação bacana e vai ajudar esse menino a embarcar num avião, juntamente com o pai e a mãe, ir até Boston, lá nos Estados Unidos, onde, segundo as informações, ele tem grande, mas grande, grande chance de voltar de lá curado. Como aconteceu com uma garota, uma menina na mesma idade dele, aqui em Maringá. Então o Nicolas precisa da minha ajuda, da sua, da família, de todos nós, tá? Começaram a fazer aquela peregrinação, tratamento, oração. Então nós estamos contentes. Eu estive com ele, com o Nicolas, tirei uma foto lá, tal, ele tá bem bacana, tá se recuperando. Mas é muito medicamento, é muito pesado. Já passou por radioterapia, por quimioterapia. Nove anos de idade, esse garoto. E a gente tá na torcida pra que ele fique bom, que um milagre aconteça na vida dele. E aí a família, que eu já disse, tá todo mundo empenhado pra conseguir sair dessa. Nicolas, tamo na torcida aqui, tá bom, querido? Olha aí a foto, estive lá com ele, entendeu? E aí batemos um papo, ele tava bem. Então esse é o menino Nicolas, que eu tava falando agora, que precisa da nossa ajuda, tá? Eu falei, Nicolas, vem aqui, vamos fazer uma foto. Nove anos, ele tá gordinho por conta dos corticoides, do medicamento, da cirurgia e tudo mais. Mas a gente tá na fé que ele vai vencer essa daí. Tá bom, Nicolas? Um beijo, querido, tá? Que Deus continue te dando força, te ajudando e fazendo de você esse moleque guerreiro, valente. E que tudo dê certo na sua vida, tá bom? Não dá tempo de mais nada. Final de mais um programa, Léo Júnior. Não há, mande sua mensagem de texto pra nós aí, ó. 991348534. Mandou, chegou. De qualquer lugar. Preciso muito falar com você. Vamos conversar. Mandou uma mensagem aqui. Teve foto, teve uma opção de coisa aqui, ó. Oi, Léo. Cabelão, hein? Dá uma espente, ó. Ai, ai, ai. Coxinha de mandioca. Mandou aqui. Tá certo. Um abraço. Não dá tempo de mais nada. Fiquem todos com Deus. Curte bastante o seu fim de semana. Beba com moderação, tá? Se for dirigir, não beba. Se for tomar uma, chame nós. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Até a segunda. Tchau. Fiquem todos com Deus.